E mais uma etapa de uma operação que combate a ação de uma quadrilha que é especializada na falsificação de defensivos agrícolas. O Salso Kinder tem todos os detalhes aqui no JAI 23 e mais um foi preso, né, Kinder? Isso mesmo, Samuel Sintra, mais um preso. A casa caiu. Boa noite a você, o amigo internauta, amiga telespectadora, o GAEGO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Franca e a Polícia Militar de Minas Gerais prenderam na manhã desta quinta-feira em São Joaquim, em São João da Barra, aliás, no estado de Minas Gerais, o principal suspeito de liderar uma quadrilha que falsificava agrotóxicos em Franca. A apreensão é um desdobramento da Operação Piratas do Agro, que aconteceu em agosto deste ano e contou com várias equipes da Polícia Rodoviária Federal e, de acordo com o promotor Adriano Mélega, o homem foi preso em um sítio na zona rural da cidade, que fica na região de Passos. O suspeito estava foragido desde a operação. Ele responderá pelos crimes de falsidade ideológica, formação de organização criminosa, crimes ambientais e crime contra o consumidor. A ação desta quinta-feira, Samuel, também ocorreu simultaneamente em Ribeirão Preto, onde seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um dos alvos é o proprietário do imóvel, onde o suspeito de liderar a quadrilha estava escondido em Minas Gerais. O homem foi detido no bairro Campos Elíseos, na zona norte de Ribeirão Preto. O alvo acabou preso, já que com ele foi encontrada uma arma de fogo não regularizada. Celulares e documentos também foram apreendidos, Samuel Sintra. Pois é, é um trabalho que vem sendo feito através do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. É mais uma etapa que também se conclui aqui na nossa região e a gente vai continuar atualizando as informações.